Na última semana, diversos produtores de café aqui de Cacoal foram notificados devido a uma situação que está acontecendo e normalmente vem causando alguns atritos entre os produtores. Então, a gente vai conversar aqui com o Valcimar. Valcimar, quais são esses problemas que estão acontecendo em Cacoal e devido a que isso pode ocasionar também em alguns atritos? Nós fomos informados na sexta-feira por alguns produtores, nós aqui do Sindicato do Produtor Rural, da visita de, por suposto, Auditor Fiscal do Trabalho. Verificamos, de fato, confere, é Auditor Fiscal do Trabalho. O que a gente pode dizer é o seguinte, quem já foi notificado, procure o sindicato, a gente vai fazer algumas orientações, Sindicato do Produtor Rural de Cacoal, aqui na Avenida Amazonas 2690, algumas orientações para que você possa implementar a sua defesa e toda a documentação que você precisa apresentar. O produtor que ainda não foi notificado, procure também o sindicato para que seja orientado o que deve ser feito, como ser feito o contrato, como trabalhar nesse sentido. E todos vocês que receberem o Auditor Fiscal, receba bem. Primeiro, pedindo para ele a identificação, a comprovação, se for o caso, você até verifica no seu telefone os dados para ver se realmente se trata de um Auditor Fiscal e, posteriormente, atenda, se ele pedir para ir na propriedade, conversar com os trabalhadores, colaboradores, pode levar. Se você proibir, ele pode vir na cidade e utilizar de forças legais, como da polícia, para ir visitar a sua lavoura e identificar todos os trabalhadores. Enfim, não é novidade, é novidade aqui em Cacol, mas no resto do Brasil, sul, sudeste, a fiscalização do trabalho já acontece em toda a lavoura. Para nós, aqui é novidade, pegou a gente de surpresa na questão da café e cultura. A cultura prática, no momento, é diferente do que a legislação exige, mas o sindicato está à disposição a fazer toda a orientação, tanto aos filiados como aos não filiados. Nessa ocasião, é importante o produtor salientar que ele não pode contratar algumas pessoas que recebem algum tipo de benefício, como o seguro-desemprego e também pessoas que são aposentadas. Isso aqui é muito importante. O produtor rural, ele precisa estar alerta ao seguinte, pessoas aposentadas recebendo benefícios previdenciários ou benefícios do trabalho como seguro-desemprego, não podem trabalhar na sua propriedade. Você vai ter que fazer um contrato com ele, ele vai ter que declarar que não recebe essas atividades, esses benefícios, para você poder contratar. Caso você contrate profissionais para a colheita do café, com esses benefícios, você responde criminalmente. Então, é muito importante. Procure o sindicato, o trabalhador, a gente vai fazer as devidas orientações. E não esqueça também, pessoal, precisamos distribuir EPI aos trabalhadores. É complexo, é novidade. Era para ter acontecido há 3, 4 anos atrás, aqui, porque no Sul estava acontecendo, no entanto, não aconteceu, e agora pegou todo mundo de surpresa. Mas procure aqui o sindicato do produtor rural, que a gente vai fazer a orientação e auxiliar nesse sentido. Aí, pessoal, essas são as informações. A pessoa que já recebeu essa notificação pode procurar o sindicato do produtor rural, aqui no município de Cacoal. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o comando policial.